Um homem de 39 anos foi socorrido pelo corpo de bombeiros depois de ter se acidentado ao perder o controle da direção de uma moto. O caso foi registrado na MGC 451 em Governador Valadares. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o homem é inabilitado e apresentou sinais de embriaguez. O tenente Marcelo Gomes participou da ocorrência e conta os detalhes pra gente. Esse indivíduo estava conduzindo essa motocicleta, vindo do distrito de Chonim de Sina, em direção ao Governador Valadares. Com determinada altura da BR 451, ele passou direto em uma curva, vindo a cair a margem da rodovia, se acidentando. Esse indivíduo está no hospital, hospitalizado, socorrido pelo corpo de bombeiros. A Polícia Militar Rodoviária realizou o teste com o etilômetro nele. Constatou que ele estava embriagado, que não possuía carteira nacional de habilitação. O seu veículo estava com a documentação atrasada, totalmente contraposto à legislação de trânsito. Passa isso, vão ser tomadas providências administrativas e criminais que o caso requer. Invita a ser escoltado no hospital e será conduzido à presença da autoridade policial para as providências de praxe. A gente sempre orienta os condutores a evitar o cometimento de infrações de trânsito, evitar o consumo excessivo de álcool, direção e álcool não combinam. Então, assim, é respeitar as regras de trânsito e evitar de passar por uma situação dessa daí.